Salve, salve, olha aí, olha a Leti Pereira, estamos aqui, olha o Lucas Brecht, estamos aí, eu e os irmãos Pereiras, estamos aí indo para Amsterdã, Holanda, fomos convidados pela Heineken 00 para ter uma Heineken Experience, e estamos aqui diretamente do aeroporto de São Paulo, começando a nossa jornada, serão o que, vários dias, uma semana? Uma semana, um pouco mais, um pouco menos aí, fazia tempo que a gente não viajava, minha primeira, nossa, primeira viagem internacional, né? Sim. Animada? Muito. É? Quem é esse? Olha aí, e olha que chique aqui, olha, não sei se dá, ah, aqui, olha. Então, cheio de presentes aí, muito obrigado, Heineken 00, agora aí, né, parte da tribo, e a gente vai, uma das coisas que a gente vai fazer é conhecer a fábrica da Heineken, e a gente vai no GP de... Fórmula 1 da Holanda. GP de Fórmula 1 da Holanda, diretamente da Holanda, vamos conhecer aí o GP. Pronto, e vambora, né? Vamos ver aí como é que vai ser avião, como é que vai ser a chegada, a partida. Olha o homem aí, ó. Errei. Então, vambora, vambora. E aqui, ó, já estamos, se isso já está numa pior, né, ó, eu e o Eladio Pereira já estamos aqui, no conforto, né, indo para a nossa primeira viagem para a Europa juntos. Estamos aí, esperando o avião agora decolar. Como é que está, amor? A viagem está, gostou do lugar? Muito linda aqui, estou apaixonada. É, então, ó, da, opa, olha a mão aí, ó. Então, aqui o nosso Ninho, nas próximas aí, 10, 12 horas, né, até Amsterdã. Então, cara, obrigado mais uma vez, né, Heineken 00, aí, ó, por proporcionar isso para mim aqui, para a Letty. Estamos felizes, a gente sempre, né, estava enrolando para viajar, viajar, e agora estamos podendo aqui os incluir de toda a estrutura. Então, ó, vamos ver, chegando lá em Amsterdã, a gente vai ver e vamos ver se eu trago mais algumas coisas aí durante a viagem, que vão, né, como é que vai, ó, tem o menu. O menu de Wines. E chegamos, né, diretamente aqui, ó, de Amsterdã, acabamos de pousar. É, olha aí, ó, temos o nosso motorista, né, Vai Breche, aí, que fez todo o esquema. E aí, agora, primeiro dia, Amsterdã. E estamos aí, né, agora caminhando, estamos no centro da cidade, que eu já esqueci o nome, como é que chama? E o Threat, e o Threat. Então, ó, estamos no centro aqui, nosso motorista, né, nosso transporte deixou a gente aqui. E, ó, isso aqui, ó, tem entrada que levanta, isso aqui é um negócio de carro, mas aí, ó, eles bloqueiam. E agora sobe a rampa e estamos chegando no... E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E pela história, né, então Hoje aqui Olha aí, ó Então trazer um pouquinho aqui pra vocês De como é que vai ser, né, o nosso dia aqui Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso, né, tamo na entrada Porém também a saída Vivenciar essa experiência A Heineken é uma fábrica antiga, original Onde já era fabricado o produto E agora tem esse tour Esse parque de diversão que a gente passou o dia inteiro Bom demais E hoje, ó, diretamente da Fórmula 2 Temos Nossas credenciais, obrigado Pietro Obrigado Enzo Estamos diretamente, ó, onde ficam os carros Da Fórmula 2, ó O do Enzo tá aqui Olha quem que tá ali, ó Ah, olha quem que tá ali, ó E aqui o Bill, bora Bill Pelos pits Walk, tour, pitch, lane By Heineken aqui, ó Zero, zero Então A gente podendo conhecer Kevin Magnussen Schumacher O Pietro Cadê o Pietro? Deve tá lá dentro E estão aqui, ó Nada mais, nada menos Que no paddock Olha aí, ó O pódio O Heineken Zero, zero Aqui é onde tem a premiação Hoje, sabadão A gente veio ver a primeira corrida do Enzo E olha aqui, ó Carro do Max Pegou a pole Carro do Leclerc Todos os mecânicos aí em volta O Enzo já tá ali E a gente daqui a pouco vai entrar no grid Pra ver o grid Aqui, ó Diretamente do pit lane E aqui, ó Contando um pouquinho da experiência do grid, né Estamos aí Diretamente Do grid Dentro da pista da Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 Diretamente aqui da Holanda Helicóptero passando O público ainda não chegou Daqui a pouquinho vai ser a largada Do Enzo Então estamos aí, né Olha aí, ó Que maravilha E aqui, ó Olha o carrinho aí do Enzo Representando aqui a tribo Que beleza, hein Então Já começa a formação do grid E aí Estamos aqui agora, ó Mais uma experiência 9-0-0 A gente vai Conhecer a pista Dar essa volta De caminhão Pra conhecer Mais pertinho Aqui a parte do paddock Club Tá rolando, né Olha aí Que maravilha E agora sim, ó Diretamente da pista Olha aqui, ó A laranja Olha essa curva Senhoras e senhores Olha essa curva Olha, ó Olha, ó Olha, ó Olha a curva Que parece Montanha russa Pra você entrar na reta Dos box Olha essa curva Nossa, olha que lindo aquilo E aqui, ó O mar Com a bandeira da Holanda E as bandeirinhas já ficam posicionadas Roda gigante lá no fundo Aqui, ó A maior reta Acredita aí da pista Então tá aqui, né O Enzo Número 22 Larga aqui, ó Então Daqui a pouco Os motores já dá pra ouvir Eles vão começar a dar as voltas Aí de aquecimento Do GP da Holanda De Fórmula 1 a vitória Foi do Holandes Matos Verstappen É festa na Holanda, brasileirinho Olha aí, ó O mar laranja Falaram que eu era zica, né Tá aí, ó E agora já estamos aqui, ó Na nossa casinha Pelas próximas horas Eu e a presidenta Leta Que tá ali também, ó Então a gente tá aqui Com toda a estrutura Preparada e pronta Pra voltar pro Brasil Estamos indo do aeroporto Da França Pra São Paulo Então deve ser umas 11 horas E queria aproveitar Pra agradecer A Heineken 00 Heineken Por toda essa experiência E um sonho aí Poder participar de tudo isso Conhecer todos esses lugares Toda essa estrutura Que a gente teve Durante da viagem Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta aí O que vocês gostariam de ver E espero que a gente Se acompanhe, né E se encontre Mais viagens aí pelo mundo Tamo junto E muito obrigado Tchau 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 Tchau